É isso aí, saindo aqui para o pedal, acabamos de sair aqui da chacra, partindo aqui para subir o gato e acho que a gente vai chegar lá no sonrisal. Como é que é fácil? Você viu subir assim? Bem mais fácil. É, bem mais fácil. O cliente está aqui fazendo força. Olha lá, a elétrica vai fácil. Está fácil? Está do gato. Um arame ali. E aí, subidona. Vai fácil. Vai te largar na subida. Vai lá. E aí, subidona. Chegando a subida, ele está lá batendo a lata. Está vindo lá atrás. É bom demais. E aí, está tranquilo aí o pedal? Tranquilo, puxando aqui. Pau de rato, mas não hoje. Aí sim. Boa demais. Nossa. Não, é a bateria dela que está 74% ainda. Pau bacana. Muito legal. Já subimos para caramba, né? É, andando com ela aqui no máximo. Show. Vem lá Wesley e Viviane. Andando bem para caramba, Viviane, velho. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Até mais. Chegou aqui. E aí? Estava captando uns cajus ali é? Olha aí! Aí está bonito, hein? Mais aqui ainda. Dá pra fazer até um suco no almoço, hein? Caraca, mas dá pra fazer um queijadinho, ó Rapaz, aí sim, show Alguém aceita aí? Amor! Ah, desgramada! Bom dia, galera, bom dia! Bom dia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ah moleque, valeu, valeu, valeu. Chegando aí no destino, bikezinho aí ó, com 70%, é uma boa gente pra lá. E aí, como é que tá sendo aí o Jiromo? Sensacional, pra trás não mais, show, muito bom, é muito eficiente o bike, muito boa gente. Top. Tchau. 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 E aí, vamos lá, pô! Tchau, tchau. E aí, vamos buscar o povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.